Salve Rapa! Firmeza? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? É o seguinte, eu passei hoje aqui para nós trocar uma ideia, vocês sabem que a gente sempre troca aquela ideia sincera, e eu fiz um post aí, anteontem, ontem, sobre a minha entrada na Companhia das Letras, na editora Companhia das Letras, né? E é claro que eu acho da hora trocar essa ideia com vocês, que me acompanham aqui no YouTube também, ou nas outras plataformas, né? Então, depois de 21 anos que o Capão Pecado saiu, a gente assinou agora, eu assinei com a editora Companhia das Letras, e o primeiro contrato prevê o lançamento do Capão Pecado, esse primeiro romance meu, né? Eu lancei um outro livro em 97, um livro de poesia concreta, e no ano 2000 foi lançado o Capão Pecado, né? Todo mundo meio que sabe disso aí, então tá completando 20 anos, esse ano assim, então, pô, eu lembro que no começo, quando eu tava escrevendo o Capão Pecado, muita gente falava da Companhia das Letras, mas eu recebi um texto da Labortexto, que era a editora que eu entrei depois, falando que era legal eu assinar com a editora pequena e tal, até pela ideologia que eu tenho e tal, e aí eu embarquei nisso, né, mano? E vocês todos sabem aí que a gente fez um livro bonito, um livro muito legal, né? E aí começou a minha carreira através dessa editora pequena, mas ela não comportou depois fazer as reedições e tal, e acabei saindo da editora, e fui pra editora Objetiva, no Rio de Janeiro. Depois da Objetiva, que lá eu conheci a Isa Pessoa, que me tratou sempre muito bem, se você não conhece a Isa Pessoa, se você conhece, manda um beijo pra ela, se você não conhece, vai atrás e se informar que é uma editora fantástica, e eu fiquei muitos anos nessa editora no Rio de Janeiro, e depois de anos e anos eu vim lançar o Capão Pecado, o Manual Prático do Ódio, e o Deus foi almoçar pela editora Planeta, aqui em São Paulo, né? A editora Planeta também, que é uma editora gigantesca, fui muito bem tratado também na Planeta, não tenho o que reclamar, mas era eu e Paulo Lins ali, né? Tava só nós dois, de autores nacionais. E pra toda cidade que eu viajava, Rafa, tava lá os autores da Companhia das Letras. Pra todo país que eu ia, por exemplo, eu cheguei aí pro México, e tem 19 autores da Companhia das Letras, e eu ser o único que não era da Companhia das Letras. Inclusive nessa viagem do México, que me falaram que a Feira Literária não queria me convidar, porque ela fez uma lista de vários autores importantes do Brasil, eu não tava, mas teve um abaixo-assinado dos professores do México pra poder me chamar pra essa Feira Literária. Então eu era um intruso nessa Feira Literária do México, mas eu era um intruso autêntico, convidado pelos professores que fizeram a abaixo-assinado. Olha a responsa. Então, a todos os professores do México, mano, vocês são... não tenho como agradecer, de verdade, porque eu não sabia disso, fiquei sabendo lá. E aí, claro, quando eu cheguei lá, fiz as palestras, topei fazer eventos paralelos, que é o que eu faço nesses países. Eu fiz muito isso na França, fiz muito isso nos Estados Unidos. Em todos os países que eu passei, eu sempre faço os eventos paralelos. E nos Estados aqui do Brasil também, quando eu vou pra Aracaju, Manaus, quando eu vou pro Paraná, qualquer lugar que eu for, Rapa, Rio Grande do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul mesmo, chegou um ano que eu fiz um evento oficial e 32 eventos paralelos, mano. 32, você acredita nisso? Eu lembro que o Rapa ia pra cidade, a banda Rapa, a banda do Chorão também tava lá na cidade, eles passaram lá durante uma hora, pegaram todo o dinheiro da cidade, isso que me falou foi a secretária de cultura. Eu falei, meu, os caras vêm aqui pegou todo o dinheiro da cidade num show, de uma hora, e aí fica um poeta aqui trabalhando nos eventos. Mas eu sempre fiz com muita alegria. Quem conhece o meu corre, o tamanho do meu corre, inclusive o papai tá aqui com o Holder, acompanhando a leitura do coração, porque não é fácil não, a gente tem que se cuidar. Mas quem conhece o tamanho do meu corre sabe o amor que a gente tem pela literatura, a vontade que a gente tem de expandir esse trabalho que mais pessoas leiam, que mais pessoas se informem. E, claro, aqui na Selo Povo, é um trabalho que a gente consegue de formiguinha, Rapa. Tá ligado? Então eu tava querendo editar o Capão Pecado por aqui, né? Tava dando muito trabalho. Eu falei, eu vou conseguir fazer uma edição bonita e tal, depois o manual, depois o Deus. Mas a verdade é que os livros foram se acumulando. Eu tenho exatamente aqui no Brasil seis livros fora do catálogo agora. E eu não tô dando conta, né? Se cada livro meu que eu for publicar, Rapa, eu vou tirar a oportunidade de publicar um outro autor pela Selo Povo. E eu, como sou militante, eu tenho essa questão ideológica, eu falo, pô, mano, eu vou publicar um outro livro meu, ou republicar, só porque vai vender, e vou tirar a oportunidade de um novo autor, ou de um autor que tá precisando de uma oportunidade de lançar um novo trabalho. Então isso é uma coisa que me bate muito, sabe? Sendo sincero com vocês. Então a Selo Povo vai continuar, tá a milhão, certo? Ela deu, claro, com todas as editoras ela deu uma parada um pouquinho nessa pandemia, embora nós estamos trabalhando aqui todos os dias na editora, né? Mas como também tem o trabalho da Comic Zone, que é a editora de quadrinhos, aí já vem outro trabalho também junto, que é meu com o Tiago, agora tem o Davi, né? Então só cresce o trabalho com a Comic Zone, a gente tá comprando muitos direitos internacionais, a editora tá crescendo muito, acabou de ter mais uma reimpressão do Eternauta, né? Que é a nossa primeira HQ ali, que a gente pegou da Argentina, né? Então com o Brecht, a Costerheld, tá tendo uma primeira reimpressão agora, ou seja, muito trabalho pra tocar as editoras, e a minha carreira, eu tinha que achar uma verve, tinha que achar um espaço pra poder tocar ela. E aí a gente fechou com a companhia, né? Fui lá falar com o Schwartz pessoalmente, falei muito isso comigo mesmo, refleti muito, falei, se eu não tiver moral pra chegar no Luiz Schwartz e trocar uma ideia, Rafa, então vamos parar. Então vamos parar, porque se 23 anos de literatura eu não tiver como ligar pro cara e ele me atender, eu paro, tá ligado? Então fui, liguei, o cara me atendeu, a gente trocou ideia e deixei bem claro, falei, ó, hoje nós somos uma marca que tem a ver com literatura e vocês também são uma marca, não preciso nem falar a marca que a Companhia das Letras é. E aí a gente se uniu nisso, então eu não sei ainda se vai ser esse ano, a gente tá estudando, se vai conseguir ser esse ano, provavelmente seja o lançamento do Capão Pecado pela Companhia das Letras, tá bom? Então tô bem feliz, uma casa nova, vocês são todos bem-vindos pra entrar com a gente nessa aventura e vai ter um prefácio inédito na nova edição do Capão Pecado do Marcelino Freire, tá ligado? Um escritor que é meu amigo pessoal, é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa que eu contei com ele nesse conselho aí, falei, meu, você acha que eu entro na Companhia, você acha que eu continuo com a Selo Povo só? E ele foi muito, muito, muito feliz na opinião, falou, meu, você tem que ir pra frente, o Capão Pecado foi um marco da literatura, tá completando 20 anos agora e você tem tudo pra fazer um lançamento bonito. Então uma coisa que a gente conversou na Companhia foi que a nova edição do Capão Pecado seria popular e ela seria destinada principalmente a escolas, faculdades, universidades, essas coisas. Por que, Rapa? Porque é um público que muitas vezes vai penar pra comprar um livro de 50 palmas, tá ligado? Então a gente discutiu muito a questão do preço, vai sair um livro quase em formato de bolso, um livro bem mais barato, tá ligado? Com prefácio inédito e a gente vai tentar dar toda a roupagem aí, linda e elegante, que vocês sabem que tem o trabalho da gente, tá bom? Então eu tô passando aqui só pra gente trocar essa ideia, curte o vídeo aí, põe seu comentário, diz o que você acha disso, eu acho que é um novo momento também pra literatura marginal se repensar, né, dentro do cenário que a gente tá vivendo, a literatura brasileira tá sofrendo um desmonte, Rapa, essa é a verdade, um desmonte com esse governo atual, é um desserviço que esse governo tá fazendo, inclusive agora eles estão tentando fazer uma taxação pras editoras, uma taxação pros livros, né, eles tentaram quebrar o envio módico, que pra quem sabe o envio módico é quando a gente envia um livro pra alguém de presente ou doação, e muitas editoras fazem isso, a minha faz isso, ela manda livro de presente, ela manda de doação pra universidades, pra bibliotecas comunitárias, né, e ele tentou quebrar esse envio módico, ele conseguiu modificar, agora o envio módico tem um limite de peso, né, um limite que antes não tinha, mas ele não conseguiu ainda quebrar toda a precificação do envio módico, né, então é um governo que vem nesse desserviço com a literatura, aí tem toda a questão financeira que as editoras estão enfrentando, o mercado editorial tá enfrentando, e eu acho que esse é o momento da gente se reinventar, tá bom, e achar alternativas. Então eu creio que eu saindo da selo povo com alguns livros meus, eu abro espaço pra novos autores, trabalho os livros que já tem aqui, que estão até esgotados, por exemplo, do My Way, tá esgotado, que é o livro do Valo Velho, que a gente editou esse ano, né, já esgotou, eu tenho a edição do Datilógrafo do Gueto, que é um livro meu, que não vai sair por editora grande, e também já tá esgotado, tá ligado, a gente tem acho que 5, 6 aqui, o Cronista do Tempo Ruim, Capa Dura, já tá esgotando, então eu tenho que refazer esses trabalhos dentro da estrutura, e é claro, como eu falei antes, todo o trabalho da Comic Zone também, tá bom? Então é o seguinte, eu vou deixar um último recado aí, que eu gravei lá na loja da Onda Sul, hoje com o Davi, tá bom? Pra vocês verem aí que a gente tem essa frente de vender roupa, de estar na luta também, dentro da quebrada, e eu vou estar com ele lá, nesse recado aí final. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês, a todos que estão assistindo, a todos que acompanharam um pedaço da minha caminhada, porque hoje, a gente, desse post de ontem em diante, a gente faz um novo marco, né? A gente vai ter uma distribuição nacional, eu vou estar presente em mais oito países, além dos que eu já estou, porque os contratos da companhia, ele privilegia esses outros países também, então eu acho que é uma guinada aí pra gente deixar agora o canal mais profissional ainda, pra deixar a nossa editora mais profissional ainda, e poder abrir frentes de militância, essa é a verdade, tá ligado? A gente consegue ali ter uma paz, pra publicar pra uma grande casa, pra poder essa pequena e singela casa aqui, ser que nem coração de mãe, caber mais gente, tá bom? A todos vocês, muito obrigado, que sempre acreditaram no meu trabalho, que sempre fortaleceram de alguma forma, que compraram um livro, ou através da Onda Sul, ou compraram um boné através da Onda Sul, ou mesmo fortificaram ali numa curtida, num post, num comentário, certo? Que deram essa moral pra gente, muito obrigado. Hoje a gente ultrapassa mais de 50 mil manos, manas e monas, tá ligado? Isso é muito, isso é muito, isso é muito importante. Até mais, Rapa, e é o seguinte, confere aí o videozinho que a gente fez na Onda Sul, tá bom? A Xé e Saravá na caminhada, é nóis. Ó, Rapa, firmeza? Tamo aqui, ó, centro do Capão Redondo, a loja tá funcionando, ó, Onda Sul, tá funcionando, a entrada é reduzida, certo? Como é a lei, né? Como é a lei não, como a gente preferiu, não colocar as pessoas pra poder entrar na loja, até pra poder, as pessoas não sofrerem nada, né, pegando na roupa, que às vezes a pessoa toca na roupa, a outra toca também, e também o balconista aqui, o Davi, o gerente, não ficar exposto, né? Então, hoje eu vim trazer os livros aqui, ó, certo? Os pedidos de hoje, e aí, Davi, como tá as coisas? Tô indo aí, distanciamento, passando álcool e vamos que vamos. Atendendo, acho que horário que tá atendendo aqui? Das 10h às 4h, das 10h às 4h até as 4h da tarde. Das 10h da manhã às 4h da tarde, Rapa, você vai ser recebido pelo BP, beleza? E nós estamos aqui, ó, hoje o papai foi fazer exame, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó, ó, ó o exame do papai aí, ó, ó. Então, se cuida, se você tem mais de 40 aí, ó, não tá fazendo exame de rotina, faça o seu exame uma vez por ano, seu check-up, porque é o seguinte, mano, a vida é preciosa e não é pac-man, nós só tem uma, não é não, Davi? Nós só tem uma vida, não é joguinho que tem várias vidas, não, então tem que se cuidar, beleza, Rapa? É mais pra dar esse recado pra vocês aí, comparece na loja, certo? E tamo junto. O centro do Capão é nóis. E aí